As regiões alpinas são particularmente afetadas pelos cortes de energia. Num vale do Vercors, em França, há agora uma micro-rede de painéis fotovoltaicos que fornece energia a cerca de 30 famílias. Um projeto piloto apoiado pela política de coesão da União Europeia. No projeto Alpgrid, vamos estudar diferentes fontes de produção de energia renovável, principalmente energia fotovoltaica, de forma eficaz. Vamos estudar também a energia hidráulica e talvez um pouco a energia eólica em certos projetos. Temos projetos que aliam a produção de energia renovável e sistemas de aquecimento, o que permitirá criar uma espécie de armazenamento de energia. O objetivo do projeto Alpgrid é facilitar, criar um modelo para a implementação de circuitos locais de autoconsumo de energia. Micro-redes, tecnicamente, são coisas que sabemos fazer e, através dos diferentes sítios piloto de várias experiências, a ideia é identificar quais são os obstáculos e quais são as coisas que facilitam o processo, de modo a poder ajudar a reproduzir o processo, de modo a que este tipo de projetos se generalize. Pensamos que é algo que irá facilitar a transição energética e que é um dos elementos que nos permitirá cumprir os objetivos do Pacto Ecológico Europeu da União Europeia.